Olá queridos amigos, o capítulo de hoje é um cântico de salvação e libertação da opressão. O primeiro verso abre com uma linda declaração, ó Senhor, Tu és o meu Deus. O louvor é atribuído a Deus por sua grandeza e majestade na execução de todas as maravilhas e por sua justiça. As palavras do Senhor permanecem para sempre, pois em nosso Deus não há variação e nem mudanças, diz Tiago 1,17. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Conforme Isaías nos apresenta, a obra de redenção do Senhor é evidenciada em seu juízo. Há um contraste entre as ações de Deus para com o pobre e o necessitado e de suas ações com os inimigos tiranos. Enquanto para o seu povo, os humildes, ele é a cidade segura, fortaleza, refúgio contra a tempestade e o calor, para os tiranos ele traz a retribuição de seus atos, destruindo suas cidades, deixando em ruína suas fortalezas e silenciando os seus cânticos. Como resultado de suas ações, ele dará um grande banquete e louvores serão ouvidos. Por meio da justiça e retidão do eterno, seremos redimidos. Para o remanescente, o Senhor reafirma salvação, segurança e fortalecimento. Nesse grande banquete, todas as nações, isto é, a humanidade redimida, os que aceitaram o Cordeiro como seu Salvador, com grande alegria serão todos reunidos. Nesse dia, ele destruirá a morte e assim irá retirar o pano e o véu de luto e tristeza que há séculos, desde a queda do jardim, estiveram sobre os seres humanos. O dia, enfim, chegará. O eterno Deus, a mesma voz que disse haja luz, nos chamará pelo nosso nome e com suas mãos enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza e nem dor. Nesse dia, finalmente, como um coral, todos cantaremos. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Que lindo! Versículo 9. E assim viveremos eternamente com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amigo, você anseia por viver esse momento glorioso? Escolhamos diariamente caminhar, seguindo a mão de Cristo, vivendo em resposta a seu chamado e seguindo em direção a esse grande dia. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto